Salmo, capítulo 29 Tributai ao Senhor, vós, filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja, o Senhor está sobre a vastidão dos mares. Mas devido a sua natureza e de seus atos, o nosso Deus é glorioso. Tributai ao Senhor glória e força. Bom, devido a natureza e seus atos, nosso Deus é glorioso. Ele é glorioso em seu caráter. Nesses dias, um amigo me disse que ele foi confrontado por alguém dizendo que não existia caráter nele, nesse amigo. E eu disse para ele, que perguntasse a tal pessoa, se ela sabia o que era caráter. Mal caráter é uma formação moral ruim de má índole, é uma pessoa desonesta. Mesmo que o homem seja de mau caráter, o nosso Deus não o é. Ele fala e cumpre. Se temos o caráter de Deus, temos também suas atribuições de caráter. Não em perfeição, mas em caminho rumo a esta plenitude. Rumo a esta perfeição. Pois há tanta riqueza em Deus, de tudo que é santo, bom e amável em Deus, é imprecedível que ele seja glorioso e cheio de caráter. E que tínhamos suas imagens e semelhança antes da queda. E que encontramos esse caráter em Jesus Cristo. Caráter perfeito. Caráter de perfeição. Em Deus, a manifestação de sua glória está associada ao caráter dele. Somente ao caráter dele. Apenas ao caráter dele. Tudo que temos recebido do caráter dele, da glória dele, que transborda em amor pelos seres humanos, na pessoa de Jesus Cristo. Então, quão cuidadosos devemos ser para caminhar humildemente diante do Senhor, para que exalemos todo o seu caráter. No momento em que glorificamos a nós mesmos, nos colocamos como rivais do Altíssimo, visto que há espaço apenas para a sua glória em todo o universo criado por ele próprio. Deveria a planta, todo imóvel, glorificar-se devido diante do sol, que aquece para que tenha vida? Deveria uma partícula de poeira do deserto contender com o vendaval? As gotas do oceano lutar contra uma tempestade tropical? Não, isso é impossível. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, a glória que é devida somente ao seu nome. Contudo, aprender essa sentença é talvez uma das lutas mais duras da vida cristã. Não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória. É uma lição que Deus ensina. Humildemente, darmos glória a Ele. Continuamente. E às vezes, devemos fazer isso até pela disciplina dEle, muito dolorosa. Assim que o cristão começar a gloriar-se, no tudo posso, sem acrescentar aquele que me fortalece, muito em breve, ele terá que dar conta a Deus. E quando fizermos algo para o Senhor, e Ele se agradar com nossos feitos, lancemos nossas coroas aos seus pés e exclamemos, Não eu, mas a graça de Deus comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça os pés sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.